E hoje a gente tá falando aqui que é o dia internacional da terceira idade. A doutora Ana Carolina Garcia tá aqui e a gente vai passar agora, doutora, por gentileza, alguns objetos, algumas coisinhas que você pode ter aí na sua casa pra facilitar a vida do idoso. Coisas que às vezes a gente não para pra pensar, não é, doutora? E podem ser adaptadas como você falou. Vamos começar aqui, ó. Uma caneta um pouco mais grossinha e um talher um pouco mais largo pra segurar. Por quê, doutora? Perfeito. Com a idade, essa questão de fazer a pinça, né, juntar os dedos, ela vai ficando prejudicada. Seja por um Parkinson ou seja por artrose, deformidades que vão surgindo nas mãos. Então você deixar tudo aquilo que é muito fino, um pouco mais grosso, você pode passar EVA ao redor e um durex, ou comprar um guidão de bicicleta, colocar um durepox ali dentro e colocar lá dentro. Você pode adaptar, não necessariamente comprar já pronto, que sai bem mais caro, mas é fácil de encontrar. Você pode adaptar coisas simples, um lápis. Eles gostam muito de pintar desenhos de pintura e aí eles têm dificuldade de segurar o lápis. Deixar esse lápis mais grosso facilita bastante. Muito bem. Olha lá, o que mais que a gente pode mudar? Escova pra tomar banho, pra lavar as costinhas. Isso também facilita? Bastante, porque você vai ter dificuldade, a elasticidade do corpo, a coordenação fica prejudicada. Por vezes você vai precisar estar sentado durante o banho pra conseguir alcançar melhor os pés, as costas. Então facilita bastante. Tem um truque que é bem legal. Você também poder pegar uma meia calça, né? Colocar o sabonete dentro da meia calça e amarrar no chuveiro ali próximo. Porque se você tá se esfregando com o sabonete e ele cai, o idoso diminui o risco de quedas nesse banho. Porque ele puxa a meia calça e o sabonete tá ali dentro. Ai, que legal! É uma coisa bem simples, barata e... Vou fazer pra mim isso aí. Grávida a gente costuma usar bastante. Também, né? Porque não consegue abaixar pra pegar o sabonete. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá? Aqui, olha, também é importante ter o velcro nas roupas. Porque tudo que é pequenininho, botãozinho ou um zíper muito difícil, prejudica. Bastante, né? É difícil pelas deformidades de mão ou distúrbios de movimento. Então você pode colocar velcro não só na calça, mas também nas camisas, né? Tá. Facilita bastante. Pode até colar, né? Pode colar com cola o velcro. É facinho. É fácil. Com ferro de passar roupa você consegue adaptar ele nas roupas. E o sapato também. Sem dúvida. Cadarço, jamais. Nem pensar. Pode ser aquela sapatilha de pezinho alto, né? Tudo que não tenha... Ou elásticos largos em cima, no peito do pé, ou velcro, né? Muito bem. E olha que interessante também, gente. O tapetinho que a gente sempre fala, né? Porque idoso gosta de fazer um crochêzinho, gosta de fazer um tapetinho, gosta de colocar lá. Mas o tapete de crochê, o tapete de pano é um perigo. É melhor os tapetes antiaderentes. Isso. Tapete decorativo vai pra parede. Tá? Ah, vira quadro. Mas tapetes no chão são antiderrapantes. Com qualidade boa. Às vezes a gente vai comprar, acha que é antiderrapante, chega em casa, vê que tá escorregando mesmo assim, apesar da propaganda. Desiste dele e vai atrás de um pouquinho mais eficiente. Porque escorrega e cai e fratura e fica acamado. É isso mesmo. Fica acamado e aí piora tudo, né? Uma coisa simples leva pra uma tragédia. Muito bem. É isso mesmo. Quantas pessoas a gente já viu, né? Infelizmente. E aqui é um calçador de meia. Olha que interessante. Interessante, estranho, né? É. Mas é bem simples de fazer também. A gente pode adaptar ele comprando um cano de PVC e cortando um terço dele. Você consegue enfiar a meia nesse cano, passar um elástico ao redor, colocar o pé e pronto. Olha aí. Ajuda muito. Muito bem. Vamos sentar de novo, por favor. Principalmente meias elásticas de alta compressão. Que elas mais estão.